Ela é atriz e está de volta aos palcos. Eu vou conversar com Viviane Pasmanter. Venha pra cá. Está aqui o convite. Acho que esse é o programa. Aí o programa... Ah, está aqui. Olha aí. Nossa, olha aquele elenco. É um elencão. Um belo elenco e maravilhoso. Foi meu primeiro professor na IAD. O Luiz? O Luiz Damasceno. Aí, Viviane. Gidu Pinheiro. Ótimo ator. Gabriel Pinheiro, Tatiana Tomé, Bete Correia e Rodrigo Ramos. Só fera. Só fera, fera. E tem um estandinho aqui para o papel do Omar. Que é o Gidu que faz. Carlos Baldin. É o Gidu. Como é que vai o Gidu? Está bem? Está ótimo. Ele é um ótimo ator, aliás. Ótimo ator. E o Carlos Baldin, quando ele não pode, faz o papel dele. Agora, vem cá. A peça já estreou? Vai estrear como é que é? Aliás, já está quase acabando. Acaba dia 5 de outubro. Tem mais dois meses de semana só. E aí, vai viajar? Como é que é? Então, ainda está havendo uma possibilidade, talvez, de ir para alguma outra cidade. A gente queria muito fazer em Manaus. Porque, enfim, o Milton Ratum é de lá. A peça se passa lá. Eu estou doida para conhecer Manaus. Tomara que dê certo. Você não conhece Manaus? Não. Não conheço Manaus. É um teatro lindo, aliás. É, né? Você não faz teatro há quantos anos você não fazia teatro? Há uns 5, 6 anos. E antes disso, mais uns 6 anos. E antes disso, mais uns 5 anos. Assim, eu faço a cada 5. Quer dizer, agora é a primeira vez que você está fazendo? Quase. Praticamente. Mas agora eu não quero mais sair daqui, não. E o que você fez nesse intervalo de 5 anos? Então, eu... Eu me andava muito uma novela na outra. Aí não dava tempo, assim. Quando eu fiz novela junto com o teatro, eu fiquei doida. Não dá. Falei, não, mas... E aí eu parei 5 anos, né? Que eu fui ter dois filhos. Nesses 5 anos? Nesses 5 anos fiz dois filhinhos. E aí agora, depois eu voltei, fiz uma novela. Quer dizer, novela e filho dá para fazer ao mesmo tempo. Não, só depois. Depois dos filhos já... Só depois. Mais crescidinhos. E estou fazendo também uns filmes, assim. Estou doida para fazer cinema. Estou... Foi difícil voltar? Foi difícil? Olha, a primeira vez é difícil, assim. Sabe, sendo meio que assim, arrastada. Que medo, que medo, que medo. Como vai ser com as crianças? É como perder a virgindade, praticamente. É, praticamente. Não, tem gente que vai arrastada mesmo. É, né? Mas valeu a pena. É bom, viu? Eu recomendo. As duas coisas. Ô, Viviane, você tem... Eu achei muito engraçado o seguinte. Você tem problemas de memória, de repente, em cena? Não. Em cena não. Fora de cena. Em cena eu sou ótima. Ai, tu não tem o maior problema. Mas que tipo... Que tipo de buraco, assim, na memória? Que tipo de... Eu não lembro das coisas, não lembro das pessoas. Tem gente que, enfim... Eu sou o Ju Soares. É, eu lembrei de você, Viviane. Mas você passa na rua, fala e não sabe se conhece a pessoa, se é a pessoa que conhece da televisão. Tem gente que chega pra mim e fala que saudades. E não é que eu não lembro da onde. Eu nunca vi na vida, assim, parece. E com essa coisa de você ser conhecida, outro dia até aconteceu uma coisa engraçada. Eu tava na rua e justo tava esperando a minha mãe, que tinha ido guardar o carro. Tava, assim, na rua esperando ela. Chegou uma senhora que eu falei, amiga da minha mãe. Tinha certeza. E aí ela começou, oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Ela falou assim, engraçada, tá falando de você com a minha filha ontem. Pois é, como é que vai ela? Quanto tem... E comecei a falar, falei assim, daqui a pouco minha mãe tá chegando, né? Vai me dizer quem é, né? E conversando com ela, tal, chega minha mãe. Minha mãe, oi, tudo bem? Como vai? E não conhecia a mulher. E eu tinha abraçado a mulher e conversado com a mulher como se fosse... E aí? Não era nada. Era uma que passou, me viu. Deve ter me achado a simpática, né? É. Você sabe que eu paguei um mico uma vez por causa disso, de logo falando, porque tinha uma recepção, tinha uma festa, onde tinham várias atrizes da Globo, mas atrizes jovens, iniciantes, quer dizer, gente que estava começando, mas já fazendo novela e tal. E eu não reconhecia ninguém, todas elas, muito gentis comigo. O Jô, adoro, adoro você, adoro o seu programa. Então, idem, idem também, adoro o seu trabalho também, gosto muito do seu trabalho. E assim, eu ia levando. Aí chegou uma moça que falou, Jô, olha, não perco o seu programa, adoro o seu trabalho. Eu falei, eu também sou fã de você. Ela falou, mas eu sou secretária. Aí eu falei, mas podia ser atriz. Enfim, agora, esses buracos, você depois identifica quem você conhecia realmente ou quem... Quando a pessoa fala e quando e quando fala assim, lembra de mim, aí merece ouvir, né? Não, isso é falta de educação. Isso é horrível, né? O que você fala? Aí eu falo, eu tenho problema de memória. Aliás, semana passada... Por que você vai fazer? Não. Eu falo, não, não, não. Mas semana passada foi engraçado, eu estava numa festa conversando com, enfim, um amigo, ele sobre isso, ele falou assim, não, você não tem problema de memória, você tem uma boa capacidade de esquecer as coisas. Eu achei tão interessante, eu comecei a ficar feliz. Ah, eu sou bom nisso. Sou boa pra esquecer. Sou boa pra esquecer. Sou boa pra esquecer. Não, isso é ótimo. O Milô Fernandes, uma vez, estava numa festa e chegou um sujeito alto, bem gordo, forte, falou, oi, Milô, você não lembra de mim, né? Ele falou, lembro, você não é um baixinho de bigode? Porque isso é a pior coisa que tem, você não está lembrando de mim? É horrível, não, mas eu passo altos bocados, assim, com isso. Comigo também tem assim, você não está lembrado de mim? Não. Ah! Você não lembra 30 anos da casa do fulano que eu passei pra dar um recado? Aí eu lembro, ah, claro, claro. E outra coisa, quando você está em cena, não acontece isso. Não, não. Não, eu acho que é outro tipo de memória, né? É, não, porque em cena o branco é só falta de atenção, né? É, não, eu sou bem concentrada. Agora, você sonha muito com o trabalho, né? Como é que é essa experiência? Você sonha como pesadelo? Como é que é? Não, eu sou muito trabalho, não. Eu sou muito CDF, né? Sou muito, sou muito assim, fico muito quando eu estou com um personagem. O personagem acaba tomando conta de você, né? Até você, enfim, ter ele, ter estreado. Então, você fica, vou almoçar, estou com ele, vou dormir, estou com ele. Ele, assim, ele está o tempo todo presente, né? Mas eu sei que eu sou portável para as pessoas que estão com você. É. Não fica? É, ou não, né? Eu tenho sempre uma nova, né? Sempre uma novidade aí. E aí? Mas você chega a sonhar com eles? Sonho também com o personagem. E sonho, tipo, pesadelo que eu acho que todo ator tem de estar para entrar em cena e esquecer o tudo? Esqueceu, eu não sei o que peça é, não deu tempo, é horrível. Todo mundo tem, né? O meu é pior que eu estou nu sempre. De entrar nu em cena também, e esqueci a calça. Mas você nua não chega a ser um pesadelo, eu é uma tortura. Você está fazendo uma índia? Estou fazendo uma índia, me chamaram para fazer uma índia. Falei, índia? Para o Roberto Laje, né? Que é o diretor. Ele falou, não, depois a gente vê isso. E aí ficou legal. Saiu até uma crítica que a gente viu, a beleza índia de Viviane. Eu falei, nossa, eu sou índia, eu dirapaz. Mas é com esses olhos claros. É. Beleza. E o cabelo, como é que é? Tem peruca ou pinta de preto? Tem uma peruca. Eu pintei aqui a frente de preto, né? De franjinha, que é essa. Para usar a frente do cabelo, para a peruca ficar verdadeira. E tem que pintar o quê? O corpo todo, o rosto? Eu pinto o rosto, pinto o corpo. Vamos ver, Alfa, tem foto aqui, eu acho. Cadê? Não. Ninguém reconhece. É a primeira ali, da esquerda. É. Né? Tá bonita mesmo, olha. Vamos em frente. Olha, mas ficou ótimo isso. E é uma peruca ali, é? É uma peruca. Vai mais. Jidu. Vamos mais. E ainda puxa essa peruca. É. Agora, vem cá, você falou uma coisa que eu achei muito engraçada. É que você, para fazer o personagem, você pesquisou o sotaque de Manaus. Como é que é o sotaque de Manaus? Ele parece muito com o carioca, né? Eu fiquei até na dúvida, falei assim, se eu ia para o imaginário, né? Porque quando a gente imagina uma índia, tem uma voz grossa, né? E você nunca vai imaginar ela falando macho, porque, né? Essa coisa é muito próxima do carioca e tem um pouquinho do puxado nordestino, né? E aí eu falei, vou para o real ou vou para o imaginário, né? Do nosso imaginário do índio, né? Senão vamos ver lá. E essa índia aí falando carioca, ela está no Rio de Janeiro, né? Mas acabei fazendo, tentando fazer o mais próximo de Manaus mesmo. E fiz uma voz mais forte, mais grave, que, na verdade, o pouco, assim, o pouco que eu vi, né? Se você assistir a cena, é uma coisa, vai, né, sininho, né? Mas se a gente vai fazer uma índia falando assim, não dá, né? Então, foi... O que é que tem essa vozinha? Era a cena, você assistiu? Era assim, a índia. A índia. É uma coisa, assim, impressionante. Lábios de mel. Não é tão... Mas, Viviane, você sabe por que essa maneira de falar de Manaus é parecida com a carioca? Por quê? Porque a prosódia sempre acompanha o movimento cultural do país. E, na época, o Rio de Janeiro era a capital. Então, o sotaque carioca era, vamos dizer assim, quase que o padrão da língua no país inteiro. Claro que com ligeiras mudanças regionais, às vezes até grandes mudanças regionais. Mas, no caso de Manaus, como não tinha nenhuma outra influência forte, acaba que falam com... Aliás, em Belém é a mesma coisa, tem um leve cantar carioca. Mas, não dá para fazer uma personagem se preocupando com esse detalhe, porque aí você ia fazer uma carioca mesmo. É mesmo? Tu gosta? É, não, eles falam é mesmo. O carioca põe um izinho e fala assim, mais eu quero... Eles falam mais eu quero. Tem umas diferencinhas, né? Você é de onde? São Paulista. Está aqui mesmo? Daqui de São Paulo, capital. Agora, como é que foi esse convite de Índia e você topou de cara? Eu topei. Na verdade, eu estava com outro projeto, que, enfim, ia demorar um pouco para sair, que é fazer um texto do Cocteau inédito, que é Águia de Duas Cabeças. E eu estava há muito tempo longe do teatro, falei, nossa, mas é difícil, né? É uma rainha, está o tempo todo em cena, fala para caramba. Falei, como é que eu vou conseguir fazer isso? Direção do Francisco Medeiros. E aí eu falei, estou muito tempo longe do teatro. E aí surgiu esse convite do Laje, que era para começar dali a um mês. Eu falei, então vamos pegar a experiência, né? E aí acabou sendo, assim, uma super experiência, assim. Não foi só uma experiência, está sendo, assim, um trabalho emocionante, gostoso, assim. Foi um, deu uma zebra, sabe, assim, acho que é o tipo de trabalho que deu zebra, de fazer. Todo mundo adora fazer. Eu não sei assistir, né? Mas fazer é uma delícia. Você sabe que, também, eu soube que você perdeu o medo de cantar. Você tinha medo de cantar? Eu tinha pânico de cantar. Tinha, não. Tenho, né? Por que isso? É porque eu sou muito desafinada. Minha professora agora vai dar bronca se eu me falar isso. Mas eu, assim, acho que minha mãe é desafinada e ela cantava para mim. Tanto que eu não canto para meus filhos para não estragar o ritmo deles. Mas vamos ver, vamos fazer um té, vamos ver se realmente isso é desafinada. Não, você não vai fazer isso. Eu queria que você cantasse um trechão. Não, você não vai fazer isso. Uma música fácil. Parabéns para você. Eu não tenho uma música fácil. Eu só tenho uma música, né? Outro dia me perguntaram, eu estou há três meses fazendo assim, é um trechinho de quatro frases que eu canto lá na peça. E aí perguntaram, mas o que você está cantando, né, nas aulas? Eu falei, a música. São quatro frases e eu ainda... Dá uma palavra de um trechinho. De um trechinho. A música, mas... Por favor. Quantas chances? Ué, todas? Da peça. Da peça? Tá fresquinho. É uma musiquinha de Ninar. Se errava de novo, tá? Tá. Já... Ah, não consigo, Ju. Jacaré tutu, jacaré mandu. Tudo vai-se embora, não leva o meu menino. Tá joia, imagina. Já cantei no chave, já cantei na televisão. Acabou o tabu. Cabral aplaudindo e é crítico musical. Não é, Sérgio? Maravilha, maravilha. Impressionante. Eu não conhecia esse tema, mas deve ser assim. Deve... Pois é, o bom é que é uma música que ninguém conhece, então ninguém pode reclamar. Assim, ah, não é assim e tal, tá tranquilo. Mas eu fiz Tartufo, sei lá, muitos anos atrás e tinha um diretor musical. Eram, sei lá, uns nove atores também e ele queria achar um som comum. Então ele pegou um diapasão, vamos nesse tom, né? Tum. E todo mundo fazendo. Aí eu fiz. Aí ele, não, Viviane, faz direito, vai. Faz direito. Eu tava fazendo direito. Aí, Tum, vai lá, é assim. Aí eu falei, para de brincar, vamos lá, a gente tem que fazer. E aí, não deu, ele começou a rir. Aí ele falou, então faz assim, todo mundo faz isso, você fica ali gritando, chorando. Aí ele faz assim, ah, ficava fazendo um negócio assim. E assoviando, você já experimentou? Você desafina assoviando? Não sei. Tem gente que só assovia numa nota. Qualquer música fica na mesma. O que que é isso? Quem tá rindo? Não, não sei. Ah, foi o jacaré que você tentou aí? Foi. Ficou ótimo. Como vai a sua cachorra? Você tem uma cachorra? Eu tenho uma cachorra. Sim. Como é o nome dela? Ela chama Aileen, que eu fiz a última novela que eu fiz. e ela foi com ela. Então ela ficou muito famosa, assim, roubou a cena. E linda ela, uma labradora. Ela tá bem, já tá velhinha, tá com 12 anos, mas ainda tá inteirona. É um cachorro lindo, aliás, né? É, não, e educadíssima, assim, nasceu pra isso. Ia comigo, fazia... Educa, o que é difícil nessa raça, né? E ela fazia tudo, assim, tudo que mandava, tinha que latir no meio da cena, na hora, assim, impressionantemente, ela latia. Ficou como é bom, hein? Sabe que tem uma... tem... O Rio do Gonçalves, tava fazendo Ratos e Homens, no Teatro de Bolsa, no Rio de Janeiro, e tinha um cachorro, um cachorro boêmico, andava na praça ali, ficava com os boêmicos do bairro de Angadeiro, e o Rio do Gonçalves chamava ele de Zé Cachorro. Vou Zé Cachorro. E o Zé Cachorro trabalhou na peça impecável, horário, tudo. Dá uma beijoca, muito, muito, muito obrigado. Ah, também gostei. Deixa eu só agradecer ao Banco do Brasil. Claro, vamos lá. Ao nosso patrocinador. O Banco do Brasil apresenta e patrocina dois irmãos, que ainda está no Centro Cultural Banco do Brasil. Até 5 de outubro, só. Ok, vocês vão viajar depois, alguma coisa? Ainda estamos estudando, mas ainda não tem nada certo. Muito obrigado. Daqui a pouco a gente volta. Viviane, faz mais tarde.